Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer resenha pra vocês de um produto gringolístico. Eu tô falando da paletinha Moonlight da Anastasia para Anastasia Beverly Hills. Comprei a minha no Ebay, tá? Paguei aí em torno de R$90, faz um bom tempo já que eu comprei. As cores que vêm são essas aqui. Vou fazer um swatch pra vocês delas. Deixa eu ver onde que eu vou fazer swatch, que eu tô com a mão toda suja, né? Que eu já tava fazendo swatch de outras coisas, vamos ver. São seis cores? Dá. Vou fazer de cinco primeiro e depois eu faço das outras, tá? Tenham paciência, porque é muita cor pra pouco dedo. Ó, as cinco primeiras cores são essas aqui. Vou tentar mostrar pra vocês qual é qual. Essa aqui, essa aqui, ele é um, um branco, um fundo branco com um roxinho, brilhinhos roxinhos, fruta cor, tá? Essa aqui, peraí, deixa eu ver qual que é a segunda pra não falar besteira. É, essa segunda cor aqui, é essa aqui, ele é um fundo branco meio prata, tá? É star. Essa aqui, é esse roxinho aqui. Ele é um roxinho com brilhinhos roxinhos também, ó. Dá pra ver que ele é roxinho. Aí, essa aqui, é essa aqui, é um fundo branco com uns brilhinhos rosa. Ó, não sei se dá pra ver aí. Que é a Pink Hurt. E, por último, que é essa aqui, é a Luke, não, não é por último, penúltimo, é a Luke Clover, que é essa aqui. Ela é amarela, com brilhinhos verdes, super diferente. Super diferente mesmo. Então, assim, aí ficou faltando só fazer a da Blumon, né? Deixa eu fazer aqui, nesse outro dedo. Ó, ele é um cinza, ele é um roxo meio cinza, não sei se ainda vai aparecer pra vocês, ó. Tá vendo? Enfim, eu paguei quase 90 reais nessa paleta. Eu importei ela pelo eBay, como eu falei. Não fui taxada, tá? Tem iluminador pra caramba aqui, eu gosto muito, muito dela. Se eu quero um brilho diferente, super revolucionário e, assim, brilho pá, é ela que eu uso, tá? Eu realmente gosto muito, muito dessa paleta, eu acho ela fenomenal. Então, as cores delas são Blue Ice, Star, Purple, Horse, Shoe, Pink Heart, Luke Clover e Blue Moon. Tá? São essas aqui. Nessa ordem aqui que eu falei pra vocês. Tá? E é isso, gente. É, super indico. Não vou indicar o vendedor, porque eu não consegui achar mais ele no eBay. Então, mas no mais eu super indico essa paleta. Gostei muito, muito da qualidade dos produtos e tudo mais, super diferente. Eu que sou uma pessoa meio drag, adoro brilhos coloridos e blá, blá, blá. Amei. Amei mesmo, não me arrependo. E acho que vale muito a pena pra quem gosta de iluminadores que saiam do champanhe, do douradinho e tal, entendeu? E é isso. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Espero muito ter ajudado vocês de alguma forma. Se vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida, alguma sugestão sobre vídeos, deixa aqui embaixo pra mim. Não deixa de se inscrever no canal se você ainda não é meu inscrito. Dá like no vídeo pra ajudar na divulgação, tá? E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Desculpa essa cor distoante, porque eu preciso fazer umas fotos e tal desse produto, então não vou tirar ainda. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.